Tudo bem? Galera, vamos falar desse jogo aí do São Paulo, pós-jogo contra o Red Bull Bragantino. Na sequência vamos ter aí, né, Santos pra enfrentar no Campeonato Paulista. Tudo indica que vai ser um dos jogos mais dolorosos pra gente assistir. Vai sangrar os nossos olhos assistir São Paulo e Santos. Vamos falar disso mais pra outro vídeo aí mais perto do jogo. E hoje também vamos falar de Joaquim, vamos falar de Luan, vamos falar de uma provável nova contratação que vocês não estavam esperando, beleza? E antes de mais nada, é claro, aquela coisa de sempre. Vou pedir pra você pra se inscrever no canal, pra já deixar aquele like antes do vídeo, porque ele ajuda muito a divulgar. E se tu deixar pro final do vídeo, meu parceiro, tu vai esquecer que eu sei. Então deixa logo agora, porque fortalece a gente demais, tá? Rapidinho, só explicando aqui o porquê da parada com os vídeos, né? Basicamente, estou fazendo... Estava fazendo tudo sozinho. E vocês sabem o tanto de coisas que eu faço. Da página do Insta, eu faço muitos vídeos curtos por dia, certo? E acabou que, mano, isso me sobrecarregou um pouco. E por isso eu dei uma parada com os vídeos, estou morando sozinho, estou tendo que fazer muita coisa que eu não fazia antes. Então, acabou que os vídeos do YouTube pararam de ser feitos. Mas agora, retornamos com eles todos os dias. Fechou? Galera, vamos começar aqui falando a respeito dessa partida desse jogo, tá? O Rogério, ele pôde escalar dessa vez, ele poupou o Caleri, certo? Não é que ele poupou o Caleri porque o Erisson já virou titular. A gente nunca é injusto aqui com o Rogério Senna. A gente nunca distorce as coisas que acontecem pra queimar o Rogério Senna como algumas pessoas pensam. Isso não existe e isso não tem lógica. O que aconteceu foi... O Erisson chegou, ele quis dar uma sequência pro Erisson porque o Caleri estava com desconforto. E a gente não sabe até que ponto é o desconforto e até que ponto o Caleri está ferrado e que a gente não pode contar com ele. Por que eu falo isso? A preparação física do São Paulo hoje parece ser muito ruim. E isso é culpa do Rogério Senna. Eu já critiquei muito o DM do São Paulo, diversas vezes, principalmente quando era o Cuca no comando do São Paulo. Mas hoje, cara, hoje parece que tá pior. E eu acho que não é questão de DM. Porque um jogador que chega agora como o Erisson, um jogador como o Ferrares que começou a temporada agora e já se contude gravemente, tem a questão da sorte, que é a questão do Ferrares aqui, tem a questão da sorte. Mas tem também a questão do Erisson que não é sorte. A questão do Erisson é sobrecarga. Desde que ele chegou, a preparação física pode não ter sido adequada. Ele já tinha jogado uma partida e ele foi escalado para a outra. E eu explico por que é culpa do Rogério Senna. Certo? No ano passado, a gente teve muita lesão. E eu não estou um defensor do Diniz. Mas quando era o Diniz, o técnico do São Paulo, nós não tínhamos esse tanto de lesão. Não tinha muito jogador quebrado. Por quê? O time do Diniz jogava, tinha um padrão e os jogadores não tinham essa sobrecarga de preparação física. Onde parece que com o Rogério Senna, nós temos. O time joga de uma forma completamente estranha ao futebol brasileiro e não sei até que ponto, como que isso poderia dar certo a longo prazo. Explico por quê. O time dele joga basicamente num 4-2-4. Ele insiste em negar que o Luciano joga de 10. Então, joga num 4-2-4 que ele usou no Portaleza. O time dele não tem meia armador. Muitas das vezes ele precisa que o zagueiro arme o jogo e ele está conseguindo isso com o Alan Franco. Só que o Alan Franco também não está ainda naquele nível lá. E eu não vou queimar jogador green, principalmente o Alan Franco, porque eu gostei muito da contratação dele. Acho que é questão de adaptação. Mas eu sou totalmente contra ele usar dois volantes, primeiro volante, né? Que é o que ele usou ontem, Jackson Mendes e Pablo Maia. Ele tinha o Gabriel Neves no banco, certo? Se ele quer usar o Jackson Mendes como segundo volante, beleza. Mas não dá para o primeiro volante ser o Pablo Maia. E não dá para o segundo volante ser o Nestor, ok? O primeiro tempo do São Paulo foi sofrível, certo? O São Paulo não consegue jogar. O São Paulo vive de lançamento, forçando o lançamento. Vive jogando bola para o Wellington Rato e para o David ganhar a disputa para talvez jogar para o centro-avante fazer o pivô. É um negócio muito difícil de acontecer. Por si só é um negócio muito difícil de acontecer. Você vê o São Paulo jogando, não tem uma clara ideia. Como é essa clara ideia? Se você vai olhar o Palmeiras jogando, se você vai olhar o Flamengo jogando, não é porque eles têm um super time que isso acontece. Acontece porque são bons treinadores ali que comandam eles, né? E aí vem também a qualidade individual do jogador. Mas se você vai olhar o Flamengo do Dorival, é um negócio muito simples. O lateral recebe a bola, o meio-campista aproxima para receber. Quando o meio-campista aproxima para receber, o outro meio-campista avança para receber a bola. Enquanto isso, o ponta aparece lá por trás para quando essa tabela acontecer, ficar no ponta. São coisas que são simples no futebol. E aí você vê o São Paulo jogando contra o Red Bull Bragantino. Isso é uma crítica ao Rogério Senna, é lógico. O time do São Paulo não sabe fazer isso. A bola começa no zagueiro, ele toca para o lateral. O lateral não sabe o que fazer, ele volta no zagueiro. E aí o zagueiro tem que forçar uma bola no Luciano, forçar uma bola no Erisson, forçar uma bola no David, para o cara ganhar no limite. Se ele conseguir ganhar no limite, a bola vai chegar no limite para outro jogador ganhar no limite e talvez voltar para algum jogador. E aí, nessa ideia, a gente não consegue formar jogadas e acaba aqui. O São Paulo consegue criar quando o adversário permite que o ponta e o lateral do São Paulo dobrem. Você pode reparar isso na partida. Quando o ponta e o lateral do São Paulo dobra, aí você tem uma jogada de cruzamento forçado a todo momento. E é só isso que o São Paulo sabe fazer. Então, o jogo estava ruim ontem. O Red Bull Bragantino também não conseguiu muita coisa. Mas aí, numa bola do Alan Franco, belo lançamento mais uma vez do Alan Franco participando de gol. O cara é zagueiro participando de gol. Por isso que eu acho que não tem que queimar ele. Fez o gol de cabeça no jogo contra o Santo André. E nesse ele deu um lançamento espetacular. O Galopo, na individualidade dele, que ele é muito bom, consegue encobrir o goleiro Cleiton. Muito lindo o gol, por sinal. E aqui a gente entra em outro ponto. O Galopo foi contratado com uma contratação mais cara até hoje do São Paulo. Por mais que venha para o investidor. Ele chega contra a vontade do Rogério Senna. Na verdade, o Rogério não pediria o Galopo. Ele queria outro jogador. Mas ele aceitou o Galopo. Ele falou. Isso são palavras dele. Entre ter o Galopo e não ter o Galopo, só podendo ser o Galopo, eu prefiro ter o Galopo. E aí, qual é a conclusão que a gente chega com esse tempo do Galopo aqui? Pelos minutos que ele teve em jogo. Na minha opinião, ele é um jogador diferenciado. Ele é um jogador inteligente e taticamente. E não é à toa que ele se destacou lá na Argentina. Eu acho que ele é uma joia que a gente tem no nosso elenco. E juntando a Caleri, juntando a Jackson Mendes e Gabriel Neves, juntando a Lanfranco e a Arboleda, eu acho que era para ser um time muito melhor. Era para ser um time que disputa título. Hoje você olha para o São Paulo sofrendo para ganhar do Santander. E o São Paulo não conseguindo segurar um jogo contra o Red Bull Bragantino. Porque o treinador ferra o time com substituições. Hoje não dá para você pensar nisso. E por que eu falo que ferra o time com substituições? Ano passado, a gente ia quebrar o tabu contra o Corinthians. A gente estava vencendo o Corinthians na casa dos caras. Ele mudou o time de uma forma que o time não conseguia mais atacar o Corinthians para matar o jogo. E aí a gente tomou um empate. A gente quase perde aquele jogo. Então, o Rogério Stene, quando o time está bem, o time tem alguma ideia de que vai jogar bem, de que atingiu um padrão, ele quebra o time para jogar de uma maneira que só ele entende. Ele não consegue fazer o básico. Ele não consegue olhar o Pablo Maia quebrando a bola e tirar o cara do time. Ah, mas Barbudo, todo mundo entende que o Pablo Maia está de titular porque ele vai ser vendido, porque o São Paulo quer que ele seja vendido. Meu amigo, eu não estou nem aí se o São Paulo quer vender ele. O São Paulo só está desvalorizando colocando ele no time titular, errando tudo, não conseguindo jogar num paulista. Imagina um campeonato brasileiro como esse menino vai sofrer. Porque se o jogador está mal, tu tira do time. O Rogério faz o inverso. Se ele bota o Gabriel Neves que vai bem, o Gabriel Neves, o próximo jogo, ele é reserva. Ou ele não é relacionado. O Galopo entra no jogo, mano. O Galopo é o jogador que mais pegou do São Paulo esse ano. Certo? O Galopo vai bem, ele tira ele na próxima partida. Não vai ser titular na próxima partida, com certeza não. Então fica essa coisa. E fica a galera defendendo o Rogério Senna. Eu deixo aqui o meu recado muito claro. Eu deixo aqui o meu recado de coração. Se tu é São Paulino e tu trata o técnico Rogério Senna como o ídolo que foi o goleiro, tu está prejudicando o São Paulo. Você está acabando com o ano do São Paulo. Porque a diretoria, e essa é a minha principal crítica à diretoria, questões financeiras eu já expliquei aqui pra vocês. Mas questão de escolha de técnico, eu discordo totalmente da diretoria. é a minha principal crítica à diretoria. Porque não era pra ter demitido o Crespo lá atrás e não era pra ter contratado o Rogério Senna. Eles conseguiram fazer esse combo. E conseguem manter o Rogério Senna depois de tantos fiascos. A gente não tem um bom treinador. Ah, mas quem você traria para o lugar do Rogério Senna? O mercado não tem ninguém, Barbuda. Acorda pra vida. Você só pode estar de brincadeira se você hoje ainda fala essa asneira. Porque tem o Crespo aí que o São Paulo se fizer assim com a boa vontade e pedir uma sincera desculpa já que ele é um lorde. Ele acabaria voltando. E com certeza com esse elenco, ele faria muito mais do que o Rogério Senna. Outro treinador. O Dorival Júnior que está sem clube. Se o São Paulo fosse atrás do Dorival Júnior ele faria um trabalho muito melhor do que o do Rogério Senna. E aí você tem que demitir agora. Porque vai colocar o Dorival na fogueira aí você já queima outro técnico. Por isso que eu falo que tinha que ser agora. Qual é o problema? Que esse elenco foi montado pelo Rogério Senna. Qual é a vantagem? De bagre mesmo, um absurdo que ele contratou foi o David. Certo? Mas o David até mostrou algumas qualidades. Ele sabe correr. Ele sabe trombar nos caras e derrubar. Ontem mesmo ele fez isso. Ele foi pra cima de um cara. Ele não consegue driblar o cara. Mas ele consegue derrubar o cara sem fazer falta. Isso é bom. E aí, tu tem o Pedrinho, o Wellington Rato, o Alan Franco, tu tem o Jackson Mendes. Todos esses jogadores é muito melhor utilizado com outro treinador. O Dorival chega aí, meu irmão, ele vai botar o Gabriel Nézio pra jogar, vai dar chance pro Luan jogar, ele vai colocar o Rato, ele vai colocar o Pedrinho pra jogar, vai colocar o Marcos Paulo. Irmão, a gente tem um jogador de Atlético de Madrid. O jogador foi comprado pelo Atlético de Madrid. É o jogador mais diferenciado, talvez, que a gente tenha no elenco. E ele não joga. Ah, mas ele não tem ritmo. E daí, cara? Como é que ele vai pegar ritmo se ele não joga? A melhor forma dele jogar, dele pegar ritmo, é no Paulistão, é contra esses times horrorosos que a gente pega e o Rogério Senna não dá tempo. Entende? Então, o Galopo, ele seria um jogador que o Rogério Senna não iria pedir e é um jogador que ele não sabe como usar, não sabe como encaixar no time. E talvez seja jogador, junto com o Marcos Paulo, um dos mais diferenciados do time. Mas o que a gente acha, e tem muita gente que acha isso, que o time é ruim, nosso time é horroroso, esse elenco do São Paulo é pra cair pra segunda divisão. Você só pode estar de brincadeira se você achar isso. Aí você é burro, porque você cai nesta lavagem que o Rogério Senna faz nessas coletivas que ele dá. E lembrando, aqui eu não desrespeito o Rogério Senna. Eu não vou falar palavras aqui que, mano, para um ídolo, e ele é um ídolo do São Paulo como goleiro, vai ofender a história dele. Mas eu sendo sincero, ele como técnico não dá, ele recebe as críticas que ele merece como técnico e ele como técnico não estaria, não deveria estar aqui desde o começo da temporada. e essas contratações que chegou pra ele deviam chegar pra outro técnico. Enfim. Falando agora, galera, de Rafael, tá? Ainda nesse jogo contra o Red Bull o Bragantino. O São Paulo tomou dois gols, ok? Eu fiz uma postagem falando sobre o primeiro gol que ele tomou. O segundo gol, minha opinião sobre o segundo gol é muito simples. O goleiro que o jogador chuta uma bola daquela, a bola desvia, a bola desvia cedo, tá? A bola não desvia muito tarde. E ela vai muito difícil, ela não é uma bola fácil. Mas um goleiro tem que pegar essas bolas também. Tem que fazer um milagre de vez em quando. Porque senão, ele não é nada demais. Se ele é contratado pra chegar e tirar o Felipe Alves que tava bem no gol do São Paulo, né? E assumir a titularidade de forma incontestável, ele tem que pegar uma bola daquela. Tá? Não vou falar que foi falha. Mas, se tu olha, um Everton, ele faz uma defesa daquela em algum momento, ele vai fazer uma defesa daquela. O Castro também, em algum momento, ele vai pegar uma bola daquela. O Santos mesmo, que tá mal aí no Flamengo e pênaltis principalmente, ele pariu uma defesa daquela em algum momento, o goleiro tem que pegar uma bola daquela. Tem que fazer uma defesa dela. Ele não tá ali. Ele, pelo que ele custou, pela posição que ele tá, e pra ele ser titular incontestável, ele tem que pegar uma bola daquela. mas o primeiro gol é a minha questão. Muita gente falando que foi cabecear da queima-roupa. Não foi a queima-roupa. Queima-roupa é se o cara tivesse cabeceado na pequena área. O cara não cabeceou na pequena área. Com cruzamento pra área, o jogador conseguiu cabecear uma disputa de cabeceio. Isso não é a queima-roupa. O jogador não cabeceia no contrapéu do Rafael. O Rafael estava posicionado no meio do gol, a bola vai no meio do gol. E ele pula e espalma pra dentro pro meio da área. Se a bola vai no meio do gol, a cabeçada não é a queima-roupa. Ou ele encaixa, ou ele joga pro lado. Pula e joga pro lado. Certo? Antes que me perguntem, eu já joguei. Que jogo, certo? Mas eu já joguei no gol. Eu sei do que eu tô falando. Quando o cara pega uma bola dessa e espalma pra frente, ele tá pedindo pra tomar o gol. E foi isso que aconteceu. Depois desse gol, Red Bull Bragantino entrou na partida. Mas Red Bull Bragantino conseguiu criar essa oportunidade por causa do Rogério Ceni, que o time tava ganhando até os 38. Ele tirou o Wellington Rato, tava o Nestor lá, o Nestor bateu o escanteio ali, né, mano? É que gerou um dos gols. Ele bate o escanteio muito ruim. O Wellington Rato é o melhor batedor de escanteio do time. Então tem o dedo do Rogério Ceni de novo, colocando o Nestor e o Pablo Maia pra tentar resolver alguma coisa, nitidamente não dá pra esses caras. Então na minha opinião, assim, Rafael até agora não passa por segurança nenhuma, muito diferente do que a galera tá falando aí. Estão forçando que ele é esse goleiro realmente pra chegar e ser titular. Eu achei nada demais. Contra o Corinthians ele foi mal, ontem ele foi mal de novo. E acho que não justifica ele ser titular do São Paulo. De forma nenhuma, porque o Felipe Alves não deu brecha. Felipe Alves fez uma passagem até agora muito boa. Ele ter ido pra reserva não tem justificativo. Não adianta, não tem justificativo. Falando agora do Joaquim, tá? O São Paulo queria contratar um zagueiro aí, pertenciar o Cuiabá, Joaquim. A pedida era muito alta, certo? O São Paulo tentou entrar num acordo para que o time ficasse com uma porcentagem de uma venda futura e o São Paulo pagasse menos, porém, não conseguiu. Não conseguiu e o Joaquim fechou com o Santos. O Santos pagou um valor absurdo em torno de 16 milhões é o que o Santos vai pagar pra ter 60% dos direitos desse jogador. O Santos que está num problemaço aí pra essa temporada, mas que se vê nessa necessidade de fazer loucuras. E fez essa loucura aí pra ter esse Joaquim. E aí a gente perdeu essa oportunidade. Perdeu não, né? Porque se São Paulo pagasse valor nesse cara que não é nada demais e é claramente uma aposta o São Paulo estaria, na minha opinião, errando mais uma vez. E falando de Luan, galera, a informação que chega pra gente que já tem outras vertentes aí, né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, que a gente recebeu e a gente já sabe todas as contratações e cravou praticamente todos, com exceção do Rafael que foi relâmpago. O que a gente tem sobre o Luan é o seguinte, ele vai poder assinar um pré-contrato, né? E até agora ele não tem essa questão aí de renovar com o São Paulo. Já foi procurado, não quis renovar, porque ele está certo, ele não tem oportunidade. Ele voltou treinando bastante e olha que o Luan, todo mundo sabe que o Luan não é um jogador que brilha meus olhos. Eu não gosto do estilo de jogo do Luan, eu acho que hoje o volante ele não pode só defender, ele tem que atacar também. Mas o Luan, ele é um primeiro volante, ele é um jogador que ele era pra ser valorizado, já é elogiado pelo Abel Ferreira e o técnico, ele só insiste no Pablo Maia. Se o Pablo Maia está mal, meu brother, põe o Luan. É tão difícil, o Luan não é gringo, não. Dá pra tu relacionar o Luan e colocar ele no lugar do Pablo Maia quando ele estiver arrastando. Só nisso, o Luan já teria mais de três partidos jogando no São Paulo nessa temporada. E ele não tem. E ele não tem. E aí, tu vai culpar um jogador desse, se ele vai pro Palmeiras, por exemplo, que não tem mais o Danilo, está preso de um cara e o técnico dele já elogiou pra caramba o Luan, tu vai culpar o cara do quê? Não tem o que culpar. Então, assim, a questão é, se ele virar titular absoluto do São Paulo, o Luan, até ele poder assinar o pré-contrato, pode ser que ele renove. Se ele não virar, a gente pode ser que perca ele de graça por um valor visório. Qual a tua opinião sobre isso? Deixa a tua opinião nos comentários, a tuas impressões, a tuas opiniões. Tamo junto, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.